Realmente, uma notícia que chocou aí a população de Minas e também uma repercussão muito grande em todo o Brasil. Um casal de 53 anos teve que pular da janela do quarto andar de um apartamento para que, para escaparem, né, para os idosos aí escaparem de um incêndio. O fato ocorreu num condomínio em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde do último sábado. É isso aí. E segundo a polícia militar, no apartamento moravam os avós e a neta de 11 anos. Durante o dia, a menina teria discutido com os avós. Posteriormente, ela atiou fogo no sofá. A criança saiu do apartamento, trancou a porta por fora e desceu pelas escadas. O fogo se espalhou rapidamente. Com isso, o casal que estava no quarto precisou pular da janela. As quedas foram amortecidas por colchões que foram colocados por vizinhos embaixo da janela do apartamento. A avó da menina foi levada ao hospital com dores nas pernas e no peito. Ela, que teria inalado fumaça, segue em observação. Já o homem, que pulou em seguida, não precisou ir ao hospital. Bem, de acordo com a rádio Itatiaia, a criança de 11 anos que colocou fogo no apartamento dos avós estaria de castigo por pesquisar sobre rituais de bruxaria na internet. Ela trancou os avós dentro da casa incendiada porque estava revoltada por estar sem o aparelho celular. Ao ouvir que não poderia mexer no aparelho eletrônico dos avós, com quem passa alguns dias da semana, a garota disse que andaria de patins e deixou o apartamento. Segundo o boletim de ocorrência da polícia militar, o avô estava cochilando e acordou com o cheiro de fumaça. No entanto, a garota havia trancado a porta por fora. Bem, assim, o avô e a avó, ambos de 53 anos, precisaram romper a tela de proteção e pular a janela do apartamento que fica no quarto andar do prédio, para fugir das chamas. Imagens feitas por testemunhas mostram vizinhos carregando os colchões para colocar abaixo da janela e permitir que as vítimas pulassem. Bem, a mãe da criança disse à polícia que a filha tem apresentado oscilações de humor. É, situação complicada aí.